Diga! Fala galera, aqui Eduardo Guerra no canal 3DUS, aqui participando da Spill, com meus amigos aí, Igor, Patrick, o Edu Pomper aí também, e vamos falar daquele jogo das frutas, né? Daquele jogo da mexerica, que tem lá os gnomos, né? Hein? É? Eita, que horrível! Vamos lá! Nossa! Passar a palavra logo para o Pomper aí! Cara, eu estou tentando... Sério! Tinha que avisar... A mexerica, você não tira ali os gnomos? Ali é pergamota, lá é pergamota! Ah, é! Puxa! Mexerica, pergamota! Ele é da terra do cacetinho, aí esqueci! É! E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aí, então, mais uma gravação. É um prazer aqui estar recebendo de novo o Patrick, está sempre aí, né? Patrick já é quase cliente. E o Igor também. E também já participou lá do podcast, também já é de casa, hein? Eu vou... Então, vamos passar aqui, a gente vai jogar a expansão Magic do Gnome Opus, que está sendo lançada na Spill, vou passar já para a tela aqui do jogo. Então tá aí, Igor, ou o Patrick, quem é que vai passar as regras para nós aí? Passar, você que sabe, se o Patrick quer explicar, eu passo aí rapidinho. Então, a gente vai fazer o gameplay com a expansão, lá. Então, quem não conhece ainda o Gnome Opus, pare agora, olha o nosso canal, que tem bastante conteúdo aí de regras, gameplay, jogo solo, tem tudo do Gnome Opus no nosso canal aí para tu conhecer, e aqui a gente vai mostrar uma partidinha com a expansão, né? Ok. Posso sair, então? Tudo do teu. Então, vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo espaço, tá, gente? Mostrar, lembrando que é uma prévia, né? Então, assim, esse jogo ainda está em desenvolvimento, essa expansão, ela, até, né, assim, o bolinho ficar pronto, ainda tem muita coisa para ser feito, né? Mas a ideia da expansão é que ela te entrega a maior quantidade de valor possível que a gente consegue colocar, né? Então, praticamente dobra a quantidade de cartas do jogo de prédio, e a pegada dela é que você tem duas sociedades meio secretas dos Gnomos, né, que durante a movimentação da capital tiveram que se revelar, ser mais presentes, que são as bruxas, né, que nós vamos jogar com os meeples, os gnominhos rosas aqui, e os feiticeiros, né, que são os roxinhos, tá? E a ideia é que eles já começam na capital nova, né, quem conhece o jogo base sabe que isso aqui é um dos critérios, né, assim, a gente está migrando esse pessoal, eu estou apontando aqui na mesa, eu espero que esteja aparecendo aí para você, tá, Eduard? Você só é migrar esse pessoal para a capital nova, eles já começam lá para falar que eles estão já na sociedade, né, então, assim, quase um trabalho duplo ali dos Gnomos que eles aparecem, né? E a ideia é que as bruxas, elas trabalham mais próximas da natureza, então elas trabalham com as fadas, né, então nós temos mais um tipo de invocação, que são esses disquinhos de fada, tá? E os bruxos, eles trabalham infiltrando o que a gente chama de gremlins na comunidade, né, então nós temos aí um... Você não sabe se eles são gnomos, se eles não são gnomos, se eles são gnomos controlados, alguma coisa, mas seja lá quais forem os objetivos dos feiticeiros, eles vão embutir, né, na sociedade esses gnominhos aqui da cor preta, né, que eles vão ficar ali rodando entre os distritos dos jogadores, tá? Essa expansão, ela visa não mudar o jogo base, né, então, assim, apesar de ela acrescentar um conjunto de regras novos, mais conselheiros, mais prédios, a gente não quer que o jogo mude, né, então, assim, a experiência que você tem com o Gnomópolis é a mesma experiência que você tem com o Magic. Ela expande essa experiência de algumas formas, primeiro são os novos gnomos, novas formas de pontuar no sentido de ter mais cores, né, se você reparar bem, essas cores não aparecem no tabuleiro principal, você precisa de efeitos para conseguir gerar esses gnomos, e a outra que ela aumenta um pouquinho mais a presença de quando você não tem a habitação para o gnomo, né, então, como nós temos a ideia que a gente chama, por enquanto, de doação, né, só mostrar aqui na carta do conselheiro, se você puder dar um espaço aqui, o Eduardo. Ela só está de lado, foi mal, mas se você observar em cima do Gremlin ali, né, tem uma setinha para cima. Esse símbolo novo quer dizer que você, quando você ativa esse efeito, os outros, né, os oponentes ganham esses gnomos, e não você, tá, então, você mexe um pouco mais no pool dos oponentes. Isso faz o jogo, a pessoa ter que se adaptar mais, mais rápido durante o jogo, né, quem já jogou o Gnomópolis sabe que a corrida ali mais para o meio do final, você está naquela preocupação, você vai ter casa para todo mundo, né, vai estar todo mundo empregado na sua sociedade para você não perder ponto. Então, essa presença, assim, de você se preocupar com a população final, agora ela pode vir logo do início, né, então alguém pode jogar ali alguns gnomos na sua sociedade ali, e você ter que se virar com eles, ou você arruma a casa para eles, ou você tenta desfazer deles de alguma forma. Então, isso puxa um pouquinho mais para o jogo, né. Aqui nós estamos com o protótipo, né, algumas cartas ainda estão sem a arte, inclusive dos conselheiros, mas nós temos dois tipos novos de prédio, tá, então, se você abrir aqui, por exemplo, o da... Os nomes não estão corretos, tá. Se você abrir aqui o do... Tem um símbolo da vassoura, né, um prédio rosa, e tem um símbolo da vela, que é o roxinho, né. Então, esses nomes ainda estão provisórios aqui no protótipo, tá. Então, são nomes internos de trabalho. Ainda não está... Não tem uma costura, porque esse trabalho tem que ser feito junto com a direção de arte, e para ficar um negócio mais coeso, né, assim, os efeitos com tudo. Então, por enquanto, ainda é provisório. Ok? E, basicamente, nós temos de regra nova a doação, que ela aparece, os nossos novos conselheiros e a fada. Se você conhece o jogo base, você sabe que o... o ajudante mecânico, ele é um coringa para fazer as construções, né. Você pode utilizar ele para construir um prédio, mas só para construir o prédio. A fada, ela... Ela vem nessa ideia que ela é um coringa para a ação. Ela só serve para a ação mesmo. Então, você vai utilizar ela em cima de um prédio ou de um pergaminho, né, no caso, e vai ativar aquele pergaminho ali, aquela ação dele. E, no final da rodada, ela vai embora, tá. Então, por isso, as fadas não podem ser utilizadas naqueles... Nas ações que precisa... Você esgotar o gnomo, né. Aí o trabalho já é pesado demais para ela. Então, por exemplo, no seu distrito, você tem a conversão de gnomos, né, que aparece o xizinho. Se tiver um xizinho em cima da cabeça do gnomo, a fada não pode substituir naquele momento ali, certo? Então, ela ajuda... Faz o jogo rodar mais rápido ainda, né, em alguns momentos. Mas ela não pega todas as ações. Então, é um ganho bem... A gente gostou bastante do efeito dela no jogo. Ela é bem poderosa aí. Está chegando para contribuir bastante para a experiência de jogo. E, basicamente, é isso. Então, nós temos pouquíssimas regras. Fadinha tem que ter um lugar que produz fadinha, né. Exato. Então, assim, a primeira fonte fixa que tem é pelo conselheiro de fadas aqui, que no momento está com um Photoshop sem vergonha em cima de um... de um personagem que já existe. Eu só fui lá e troquei algumas cores ali. Mas é uma fonte de fadinhas ainda. É você ter a bruxinha, né, e com a bruxinha você fazer a fadinha ali nesse momento. Tá? E... E também uma fonte de gremlins ali é o conselheiro dos feiticeiros, né. Ou Orlax, os bruxos, né. Seja lá como é que você quer dizer. Bruxo não dá porque a gente vai usar bruxa no outro. Witch. Esse... Esse pretinho aí, ele é meio... Só para encher o... É, mas... Nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, olha só. Aqui já tem uma carta. Esse também é um outro elemento que aparece no jogo. É por questão de ter uma consistência no jogo base que você tem dois espaços por prédio. Aqui na expansão a gente já brinca mais com esses espaços na carta. Então, por exemplo, você tem uma carta aqui, essa primeira que eu estou apontando aqui, que é o Orlock 1, aqui o nome provisório dela, que ela tem quatro espaços na carta, só que cada um vale um ponto só. Aí está com problema de design, né, mas é porque é protótipo, tá? Forra. Sorry. Mas aí, por exemplo, você já amortece quatro gnomos, inclusive os goblins, né? Então, se você... Você pode se proteger deles ou se fazendo deles ou mesmo aceitando eles logo, dando uma função para eles ali na... na... na sua cidade. Ok. Ok? Então, esses efeitos, eles aparecem nas cartas, e dar esse twist aí no jogo. Você pode jogar a Magic como se você quiser aprender, você aprende ela como um todo, né? Você vai ver que é incremental a quantidade de regras que ele tem, mas a gente realmente recomenda você ter um pouquinho de experiência com o jogo, pelo menos com o jogo base, aprender a dinâmica dele, né? Porque o Gnomópolis não é um jogo só de construir, só maquininha e acabar. É de você olhar o que o outro está fazendo, é um jogo de dinâmica, né? Você tem que reagir o que o outro está fazendo e na corridinha pelos pontos ali. Então, a gente sugere que você tenha uma experiência com o jogo base para depois você cair na expansão. Mas, não acredito também que é um degrau muito grande assim de dificuldade, tá? Você pode jogar direto. Beleza. Ok? Muito bom. Então, a gente toca nossos gnominhos para dentro do nosso... Infelizmente, não tem a caneca aqui, né? É, aqui a gente acaba tendo que ficar brincando com isso daqui. Por exemplo, quando você quer aquela olhadinha, né? Aqui você tem que tirar todos os gnomos do saquinho, olhar qual que você quer, pegar, né? Voltar com eles para o saquinho de novo. A pessoa que não entendeu a caneca, vai ter que ver ela agora. Quem falou que era só preencher a caixa, né? Não, não é para deixar mais prático. Pode já sacar e botar ali no... É um mais baixo nos disponíveis. Que altura. Eu acho que sou eu, cara. Eu com o meu 1,78, acho que eu sou o menor. O Patrick e o Guerra também são altos. Eu tenho 83. Vai lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Sou eu. Tampinha da mesa. Que cor tu é mesmo? Tu é que cor mesmo? É, não. Eu sou o roxo aqui. Eu estou com rosinha aqui, ó. Tá, então... Eu fiz o saque já de três gnomos. Saíram três marronzinhos para falar que eu não estou roubando. Fiz isso na... Opa, sai. Peraí que eu catei o... Tá, estou junto. Vou pegar três aqui de novo. A gente acreditava. E aí, veio agora... Não, tem uns advogados aí, cara. Pode não. Ó, só dando uma olhada nas cartas. Eu tenho aqui que foca mais... Ah, tem um aqui que pontua por construtor, hein? Eu vou tentar uma pegada nesse daqui com uma fadinha já. Olha, eu estou pegando essa carta aqui. Já vou chegar na construção mesmo. Vem essa. Isso. Tá certo? Então, já ganho um cinza do prédio, da imigração, né? Que tem aqui do lado. Com isso, essa carta não é cinza. Essa já é uma rosa, tá? É só porque nós aproveitamos a imagem e acaba vindo. Aí eu ganho o assistente das bruxas, tá? Que é essa carta rosa aqui também. E ela me dá uma fadinha. Exatamente como no jogo base, né? O que você pega, você já pode sair usando, né? Então, eu vou aqui usar um... Uma criança vai brincar, vai se tornar um adulto. Eu não estou matando a criança. Por favor, não façam isso. Tá? Vem um adulto aqui. E eu vou usar essa fadinha já pra catar uma... Usar a ação de pinça, de puxar alguma coisa, né? Eu estou usando o meu distrito mesmo direto. Se bem que aqui em cima está melhor, hein? Vou fazer aqui em cima, ó. Faço aqui, jogo ela no lugar do cinza, eu ganho um assistente mecânico e ganho uma bruxa. Então, já estou bem de bruxinhas aqui por enquanto. Aí não vou fazer mais nada. Quem está deitado vai para o centro da mesa, para a capital nova, joga lá para baixo. E quem está fazendo a ação, os tokens são descartados, né? Ou também deitado. Quem está trabalhando volta. E eu compro mais três e passei. Simples assim. Aqui no tabletop é assim. Toca o barco. e não demonstra tudo. É. Como é que eu ponho aqui? É o que e o é. Isso. Não, ficou o contrário. Aí. Deixa eu ver essa carta que chegou aí. Tá, ó. Eu vou querer... Eu vou pegar os dois marronzinhos aqui. Eu vou pegar essa cartinha aqui. Você está botando aqui, ó. Também ele é rosa, né? Ela vai te dar de migração. Dois marronzinhos. A gente está jogando aqui para você. Eles vão... Chegam cansados. Tá. E você roubou o conselheiro do Igor. Com isso ganhou a fadinha também. Opa, muito bom. Ó, então esses aqui estão ali construindo, né? Isso aí. Nessa rodada, eles estão paradinhos ali. É, o meu verdinho vai vir aqui no... Vai brincar. Tu pode apertar F e deitar ele, viu, Guerra? Ganha mais de um... Um coisinho S para deitar, né? F. F. É, já vou gastar essa... Essa fadinha aqui, ó. Para colocar ali. Aí eu pego uma rosinha, né? E saco dois aqui. Pera aí. Dois. Tu pinça dois. Ah, não. Interessante. Tá, vamos ver o que eu faço aqui agora. Esse que eu peguei aqui é o que? Vermelho ali, né? Eu vou transformar esse marronzinho aqui num vermelho. Certo? E esse verdinho que sobrou aqui... É, eu vou mandar um tatu aí em alguém. Quem que é? Seria no azul aqui no pomper, né? Com isso, eu ganhei uma moeda. Ele ganhou uma moeda. Já. Já joguei lá para ser pomper. O Igor tem muita habilidade. Um top stick. E aí, ele... É, F para Daniel San, né? Catando mosca. F. Aí, ó. Aí, botei ele ali, né? E peguei um outro marronzinho. Pronto. Aí, caiu. Foi? Foi. Então, sou eu. Eu tenho dois marrons e um verdinho. Vamos ver aqui o que eu posso pegar. Aqui não dá. Aqui, amarelo. Eu vou roubar. Dá para fazer. Já fico... O que mais tem de opção? Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou pegar essa cartinha aqui. Vou imitar todo mundo, ó. Peguei essa cartinha. Vou botar esses dois aqui. Eu ganho duas crianças. Dois. Estou trazendo aí, Brasília. Eu ganho aquela carta que está com o Guerra vem para mim, né? Uhum. Olha aí, que lazarenta. O Guerra já precisou, né? Fazer... Já não tem três ali, né? Caraca, eu peguei um monte de quinoa. Ganhar uma fada. Opa. A rede... Ô Guerra. Antena de TV... Antena de TV aí deu problema, cara. Aí ficou todo mundo sem televisão. Eu posso... Eu posso usar a fadinha para criar outra fadinha? Se você... Aqui pode. É diferente de vocês. Vou vir aqui. Olha, se eu saco mais um. Opa. Uhum. Peguei o... Como é que eu fiz isso? Saquei mais um. Venho esse cara aqui. E eu ganho mais uma fadinha com isso, né? Isso aí. Vem mais uma fadinha. Essa fadinha eu vou usar aqui. Para eu ganhar uma bruxa. E mais uma moeda. Tá? E aí... Bom, esse meu pequenininho aqui vai virar um marrom, né? E esse meu marrom vai virar um amarelo. Então eu tenho que pegar um marrom e um amarelo. E... Estou jogado. É isso. É isso. Tá, minha vez. Vou fazer essa construção do azul aqui. O doutor. Ganho dois filhos. Dois crianças no meu bairro. Ganho um conselheiro do azul. De dar uma moeda. De dar uma moeda. É, só mais um comentário, aproveitando. Nós estamos jogando com conselheiros alternativos, tá? Não sei se vocês... Acho que eu não falei no início. Quem tem um jogo base vai estranhar. Então, assim, também a gente está prevendo dar um set novo de conselheiros, tá? Então, que vão mudar a dinâmica do jogo. Então, por exemplo, esse conjunto que está aqui, ele desacelera um pouco o jogo. Porque ele repete as ações que tem no tabuleiro. Então, você vai poder customizar também a experiência de jogo mesmo que você quer. Ou pode sortear eles e deixar. Isso muda o valor dos conselheiros durante... A partir do valor dos MIPOs todos, né? Porque, como eu falei, né? Como é um jogo mais baseado na dinâmica, os valores dos gnomos durante a partida mudam para cada pessoa. E a gente consegue fazer, dar um inicial também com isso através dos conselheiros. Então, aqui, no caso, a gente tirou aqueles que você joga com os aldeões e ganha os poderes dos evoluídos, né? Dos mais avançados. E a gente está dando a opção de você repetir mais os avançados. Então, a gente está aumentando mais, diminuindo um pouquinho o poder dos marrons, né? Aumentando mais o poder dos coloridos. Então, vai ter esse elemento também na expansão. A gente está esperando que vá sair dessa forma, né? Isso, Patrick. Eu terminei. É, você, Igor. Sou eu. Então, agora, eu estou com duas. Dois marronzinhos de novo. Posso apertar o botão do caos. Sempre vou apertar o botão do caos. Deixa eu ver só o que eu posso construir. Poxa, eu estou sendo forçado a apertar o botão do caos, hein? Vamos lá. Eu vou já partir para os bruxos aqui, ó. Todo mundo ganha um. Pessoal... Ele vai para o pool ou ele vai para o cansado? Um momento só para... Na verdade, olha só. Tudo que você ganha, o gnomo que você ganha, vai para o cansado. Sempre. Exaustado, né? E aqui, então, eu pego o conselheiro dos bruxos. Primeiro, quando eu construo, eu vou ganhar um gremlin. Venham para cá. Já me deram aqui, né? Já me deram aqui, né? E vocês ganham um por causa do efeito da construção. Então, todo mundo ganha um também. E vai para o cansado. Eu acho que o Guerra não ganhou ele. Ele está pegando. Todo mundo ganha dois. Não, o primeiro é esse. Aí, quando eu ganho o conselheiro, eu ganho a moeda. E o efeito do conselheiro dos bruxos aqui é também fazer a doação de mais um. Deixa eu ver. Então, mais um gremlin para vocês aí. Ô Guerra, está aqui a parte do seu latifund. A gente cabe no seu latifund. Eu não estou conseguindo selecionar. Eu não peguei nada. E pronto. Tem um gnominho aqui que está travado. Alguém mexeu nele. E tem que botar a mão nele de novo, senão a gente não consegue mexer. A hora que ele perde um comando. Aí eu tenho um verdinho. Deixa eu ver o que o Guerra tem ali. O Guerra só tem para soldado. Então, não vale a pena para mim ainda usar a caravana. Eu vou aqui fazer mais uma evolução. Já estamos quase sem aldeões já na mesa ali, né? Então, já estão quase todos migrados aí. E passei. Pode ir, Guerra? Não tem mais ninguém no saquinho. Vou reembaralhar todo mundo aqui. No caso aqui, eu estou com... Digamos aqui, com um rosa aqui que está meio inútil aqui, né? Se você não tiver a ação dele, aí agora, né? Assim, todo mundo vai quente. Mas você tem que casar a ação com a sua população. Se não tiver trabalho para a galera, eles ficam ali, né? Então... Eu queria muito trabalhar, mas não tem nada o que fazer. Então, ele fica ali na dele. Eu vou mandar aqui o meu para fazer um amarelinho. Vou mandar o outro lá no tatu do Patrick, lá. Vou tatuzar o Patrick, lá. Esse é meu, Patrick? Cavucá? É. E o rosinha, ele vai só ficar descansando aqui. Aí, com esse outro, eu vou pegar um vermelho. Você usou duas ações de... Beleza, né? Na caravana aqui, você deitou mais um. Ok. Aí, só jogar eles para a mesa ali. Sou eu? Isso. Quem está trabalhando? Ninguém. O outro foi. E tira três. E já foi. Pois é. O... 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 Pompi, faltou aqui, ó. Esses caras têm que descer. Ah, eu devia ter botado eles dentro do saquinho. Querem, eu boto de volta. Pode ser, então. Pera aí. Pode ser, então. Como foi a última coisa, né? Você vai fazer o saque com eles? Você só vai ter que pensar novamente aí. Vai lá. Vai. Não gostei. Não tem muito o que fazer com as... Quem chamou o Igor aqui no meu jogo? Que droga. Eu vou ter que usar o tatu no Patrick? Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver se alguém tem ação com... Alguém tem ação com o que? O Patrick não tem. Bom. Pô. Todo mundo cavucando o Patrick ali. Não tem, né? Vou ter que fazer isso. Então, eu pego mais um aldeão aqui. Eu sou tipo o graal do tatu. A comida é boa. Cara. Ai, eu me quebrei, cara. Eu não tenho mais o que fazer. Eu posso andar o tatu de novo? Não, né? Não. Aí não. Porque a ação está ocupada. Se você liberar a ação do tatu, você pode. Se você conseguisse liberar um espaço ali. É isso aí. Não consegue. O Guerra está tímido hoje. Eu estou assumindo as piadas ruins aqui. Eu estou muito feliz, cara. A gente mandou um maluco de cara que valeu por várias. É aquela do Gnomo lá da mexerica. Fazer esse aqui. Mas aí tem um gaúcho que não sabe nem o que é mexerica. Eu não entendi a piada. Está bom que ninguém lembrou daquela música dentro do Gnomo de mexerica. Não cai. É daí. Vocês lembram dessa? Teve uma época. Pós-mamonas. Pós-mamonas assassinos. É da época da guerra. Tenho certeza. Eu brinde esse conselheiro aqui. Aí todo mundo ganha um grêmio aí, galera. Estou vendo que os designers estão só passando esses negócios para nós, né? É tipo Corona. Estou vendo que é ruim essa parada. Estou com um 3 desse aí. É o ritmo da noite. Vou fazer mais um adulto aqui para mim. Ainda não consegui fazer nada direito, mas vamos lá. Foi. Já foi. Pode ir, Igor. Aqui está excelente, cara. Ah. Deixa eu só ver. Deixa eu pensar em malefícios aqui para vocês. Espera aí. Que maldade. Aqui consigo carquer uma. Então, olha só. Esse inventor vai fazer um assistente mecânico, um ajudante mecânico. Se bem que eu tenho aqui um bem melhor, né? Aqui, ó. Aqui vem um ajudante mecânico e uma fada que, por enquanto, eu não tenho onde usar, né? Então é arriscado. Mas aí agora, com esses dois. Não, não, não. Um deles. Mas, um desse. Eu ganhei uma criança. Um adulto que não tem mais aqui na capital antiga. Eu tenho que pegar na nova. Tem um último lá. Vem para cá. Vem para cá. E... Silvio Santos. Vem para cá. Vem para cá. Ainda bem que eu que entendeu a referência. Você veio da caravana de onde? A caravana do tatu. E o tatu. Achei que era... E essa carta aqui, a do rosa, volta. Alguém tem duas bruxas? Alguém tem duas de bruxo? Não, né? Você fez o roxo. Tira a mão do... É bruxo, é bruxo, é bruxo, é bruxo. Aqui eu ganho mais uma fada. Eu estou... On fire aqui, cara. O Igor pegou exatamente o prédio. Eu disse, ah, saiu o amarelo e o marrom. Vou comprar aquele prédio. Ele foi lá e comprou. Isso aí. Com lágrimas é mais gostoso. Vamos lá. Eu já estou pensando aqui na frente. Vamos dar uma olhada. Esse aqui vai virar um comerciante. Vem pra cá. E se... E... Aqui, né? A gente faz a fábrica de fadas. Safada. Vem pra cá. Uma moeda. E como ela não... Deixa eu ver. Eu tenho seis ali dentro. Vamos fazer esse jogo rodar. Puxo dois. E olha só que beleza. Olha só que beleza. Mais uma fada, mais um saque. Não pode palavrão, não, né, cara? Esquece que o canal é... O canal é L. Censura livre. Aqui eu já não tenho mais gente. Vou ter que usar o... Vou ter que usar a caravana. Então, quem que é aqui do lado? É o Guerra? Guerra? Ganha uma moedinha aí, Guerra. Eu vou transformar esse daqui... Em um... Soldado. Soldado tem lugar pra eles? Ainda não, né? Mas tá bom. Não. Mais um comerciante. E esse último aqui eu vou deixar. Então, passei. Vou guardar aqui... Opa! Essa bruxinha pra depois. Esse cara tá armazenado. Essa bruxinha vai embora. E essa desce, esse desce. E esse vai sem trabalhar mesmo. Mais um doido. Então, você vê que tem uns turbo. Quem gosta de combo... Tem espaço. O cara conhece o jogo. Eu fiquei até com inveja dessa jogada do Igor aí. É. A ideia em torno do Gnomópolis a gente já falou, né? Se eu te dei uma bazuca, eu quero que você use ela, cara. Exploda. Ó, vamos lá, então. Eu vou... Eu vou jogar esse vermelhinho aqui na minha cartinha. Pra pegar um rosinha. Uma fadinha aqui. E... Eita, peraí. Aí. Peguei a fadinha e saco dois, né? Um. Dois. Tudo marrom. É... Eu vou comprar essa cartinha azul aqui. Ah, Guilherme. Três crianças. Você ganha uma moedinha... Opa, não. É... Quem tá com o conselheiro azul, o Patrick? O Patrick tem que devolvê-lo. E eu vou te dar uma moedinha, tá, Guilherme? Tirei as três crianças. Beleza. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Cartas, eu só posso comprar uma por rodada, né? Só uma construção por rodada. Se não... Isso aí. Impede muitas vias, né? Fica com a bagunça na rua. Caminhão pra lá e pra cá. Deixa eu ver aqui. É, o marronzinho, ele vai aqui pra gerar um azul pra mim. O que ele é só... Não, não, não. É, você tá... Já, o... Pode ser um vermelho. Tem duas na carta e mais uma aqui. Você comprou quatro por acaso? É, ali tá certo. Desculpa, desculpa. Tá bom, busquei ele. É, pode ser um vermelho. Ó, peguei. E aí eu vou colocar o outro nessa outra carta aqui, ó. Que tá... Por algum motivo ele tá travado aqui pra mim. Pera aí. Ah, não. Eu tra... O gnome? É. Ele tá travado mesmo. É só apertar um L aqui. Eu acho que alguém bateu um L nele. Traveu. Ah, fui eu. É... Agora eu travei ele. Ele tá em cima da carta, não. Ele tá em cima da carta. É, eu tô tendo ele voando. Mexe nele mais uma vez, ô Guerra. Só porque eu acho que não atualizou pra todo mundo, não. Ele tá voando. Aí, agora sim. Aí, pronto. Isso. Aí eu vou deitar ele aqui. É nu. F, né? F. Ó. Aí eu ganho mais uma moedinha e um azul. Isso aí. É isso. Aí esse vermelho vem pra cá. Caraca, eu tô com muito gnome. E esse aqui vai pra lá. Esses aqui vão pra lá. Pronto. Deixa eu ver o que eu vou fazer da vida aqui, já que eu tinha tudo pensado. Mais uma vez, o Igor acabou com a minha... Esse aqui é um azul. Ó, esse aqui. Excelente. Interessante. Ah, esse aqui seria uma maldade. Eu vou pegar aquele lá, vou pegar esse marrom e esse amarelo. Eu vou comprar essa cartinha aqui. Vai, mas eu fiquei mal de novo, hein? Peraí, deixa eu ver se eu vou pegar essa aqui mesmo. Não tem nada de fada aí, né? Não. Essa daí é uma amarelinha. Você ganha o conselheiro dos mercadores aqui, ganhou a moeda. Uma criança e um aldeão. Isso. Criança tem uma aqui, eu vou passar aqui pra baixo. Beleza. Ah, não. Sem problema. E agora, meu gnomo tá aqui, eu acho que eu vou copiar aquelas... Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou andar com o meu tatu aqui. Eu vou copiar a ação dessa carta que eu botei o tatu na frente, ó. E daí eu posso usar aquele meu rosa. Certo. Aqui. Uma fada mais uma moeda. Vou pegar a fada. Opa. Eu descobri um comando que nem sabia que existia aqui agora. Alguém já pediu a moeda? Alguém já pediu a moeda aí? Não? Não, não. Vou tirar a moedinha pra você aqui. Pronto. Essa fada... Eu vou... O que eu vou fazer com essa fada? Eu posso ganhar a moeda com essa fada ou eu posso sacar mais, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, pra sacar mais dois. Que droga. Tá, tudo bem. Eu vou... Já construiu, né? Já construiu, né? Já usei o tatu. E os dois marroms. Que droga. Bom, eu vou deitar aqui. E aí, deixa eu ver aqui que eu vou pegar. Amarelo. Verde. Cinza. Rosa. Opa, eu não posso pegar. Eu vou pegar um cinza. E esse último marrom aqui, eu acho que eu morri com ele, porque não tem onde eu posso usar ele. É isso aí. Tô jogado. Pode ir, Patrick. Eu vou pegar o Gremlin pra buscar o roxo. Ele fez a ação de pinça ali, né? Da busca. Vou usar esse daqui pra fazer um azul. Vou usar o roxo. Pra ganhar uma moeda, todo mundo ganha um Gremlin. Tá, não tem pra todo mundo. Aí vai em ordem. Vai na ordem. Então, eu pego um. Guerra pega um. E o Pomp é não. Aí eu já tenho que começar a lidar com essa galera, que aí já é ponto pra caramba. Três pontos no Gnomópolis é, assim, três desempregados, né? Ou desabrigados ali, é pesado. Começa a doer. Fazer essa construção aqui. Ganhas mais um filho aí pra creche do tio Patrick. Isso. E o conselheiro. E o conselheiro, ele. Uma moedinha. Jogar pra você. Valeu. E acabou. O Guerra comprou uma carta muito boa. Só que eu tô com ele ali. Tá com ele, a caravana. Tem que fazer uma volta inteira pra usar de novo. Isso não é bom. Aquela carta do Guerra é boa mesmo. Ainda mais ele que tá cheio dos Gremlins. Pois é, eu queria... Já fiz. Tava querendo. Ó, o meu vai ser aqui, ó. Um Gremlin. Vem pra cá, me dá uma moeda, um Gremlin. Olha aí. Faz eu ciclar todo o meu deck. Puxo um. Vem uma criança. Agora sim, vale a pena eu usar o Tattoo. Ganha uma moedinha, Pompi. Ó, muito obrigado. Aqui. Esse seu aqui é o de duas moedas. Olha aí. Bom negócio. Ah, sim. Uma, duas. Duas moedinhas com a criança aqui no Tattoo. E muito bem. Eu tenho que construir alguma coisa que eu tô achando que eu tô um pouquinho na frente de vocês. Tô achando. Não sei da jeito que tu tirou isso, Igor. A questão é como... Eu acho que não vai dar tempo. Eu tenho uma fada ainda. Acho que eu vou fazer o turbo fada aqui, ó. Ganhar uma moeda. A passagem geral. Ah, não. Esse é de saque, perdão. Era aqui que eu tinha que ter feito. Não, mas eu quero o saque. Agora me lasquei. Eu errei aqui já. Tinha que ter feito que eu fazia o... O bonde das fadas aqui. Mas tu tem mais uma fada ali, não tem? Não. Agora eu gastei ela. Vem mole. Que eu errei. Tá aparecendo uma moeda pra mim aqui. Tem mais no teu tabuleiro e uma que tu usou. Não. A tua tabuleira... Ah, eu errei ela agora. Dá na mesma. Então aqui. Valeu. Vem ela. Mais a moedinha. Tu vê, né? O Igor destruiu o meu jogo. Moedinha. A moedinha. Brincadeira. Tem que ajudar, cara. É assim. Ali eu tenho que desfaz vermelho. Eu quero um... Ah, esse cara me dá um verdinho. Interessante. Um roxinho. Eu acho que eu vou dar uma reforçada aqui. Vou dar uma reforçada nesse, ó. Pum. Vai vir o ajudante... O conselheiro mecânico. O ajudante mecânico. Mais o marronzinho. Ganho essa. Duas crianças. E um roxo. Aí minha população cresceu um pouco. Mais o que eu gostaria. Mas aí, pelo menos, eu consigo amortecer os gremlins que estão aqui, né? Perturbando aqui no momento. Se bem que eles estão bem úteis aqui. Estão trabalhando. Estão fazendo direitinho. Estão fazendo o serviço deles. Um desse daqui vira um azul. Que eu estou precisando de controle. E mais o que? Eu ganhei uma moeda aqui também, né, Patrick? Eu não peguei essa moeda aqui do conselheiro, não. Tá bom. Beleza. Ele já estava comigo, não, né? Você tinha roubado, né? Não, eu só te joguei. É, esse marronzinho... Marronzinho Pio. Não vou fazer nada com ele, não. Marronzinho Pio. Mas antes eu tenho essa fadinha. Eu estou precisando pegar outro conselheiro mecânico. Só que aí eu vou ficar com muita bruxa aqui. Mas eu vou arriscar. Eu vou pegar mais uma bruxa. E mais um ajudante mecânico. Pô, os ajudantes mecânicos, cada um vale três pontos pra ti no final do jogo, é isso? Isso aí. Em algum momento eu vou ter que começar a estocar eles. Por enquanto eu estou usando eles pra funcionar. Mas eu vou ter que dar um break daqui a pouquinho. Que é muito ponto. Passei... Esses voltam. É o guerra. As fadas voltam. E esse desce, porque ele não foi exaurido. Pode ir. A questão é que aqui agora a população está crescendo muito rápido, no meu caso. Eu não tenho casa pra eles aqui ainda. E eu me especializando muito nas cartas novas da expansão, eu fico sem lugar pros da antiga, da base, né? Então... Bem, 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 bem. Bom, vou começar pensando aqui. Eu assumo com ele, né? Peraí. Pegar tudo aqui. Com o bano pra caramba aí. É assim, né? Eu vou pegar... Um vermelho. Um vermelho. Deixa eu ver. É, o bano vai ser ali em cima, ó. E sem ver mais um rosa. Ah, não, peraí que eu fiz... Não, não vou pegar o rosa, não. É, pode ser aqui embaixo mesmo. Saca dois. Um pretinho e um... Verdinho. Bom, o verdinho pode... Peraí que veio junto aqui. O verdinho pode deitar ali. Pega um marronzinho. Não, o verdinho eu posso... Eu vou destruí-lo ali em cima, ó. Não destrua as crianças. O que é? Que é o parque? Esse aqui não mata. Esse aqui é... Ele vai treinar. Ele vai estudar música. Vai estudar a escultura lá. Ih, acabou as moedinhas aí, de um aí, hein? Aí eu vou começar a trocar aqui. Eu já tô com sete. Deixa eu tirar duas aqui. Eu tenho cinco aqui. Eu tenho cinco aqui. Tá. É só a gente... Trocar os trocados. Meu cachorro tá aqui nem gato. Arranhou a porta pra poder entrar. Agora que entrou, queria sair. Quando eu abri a porta, ele só queria que abrisse a porta mesmo. Quer ficar aqui. Aí, ó. Aqui, assim mesmo. Ele vai ver outras vezes. Eu vou estar aqui pra usar a ação do Gremlin aqui. Do Igor? Que ele saca mais um, não é isso? Isso aí. Uma moeda e um saque. Eu vou dar uma moeda. Já ganhei, já ganhei. Saiu o rosinha agora. Rápido. Vamos aí mesmo. Tem seis ainda, não? Seis. Vamos devolver uma aí. Bom, vou transformar aqui. Chegou? Destrava essa daqui, Patrick. Tem uma aqui que ficou travada aqui. Só mexe nessa que tá voando aqui, ó. Isso, pronto. Prontinho, valeu, valeu, valeu. Ó, transformei o marrom em... Pode ser vermelho. Pode ser vermelho. Ou amarelo. Pode ser amarelo. E eu acho que pra esses outros dois aqui eu não vou ter muito o que fazer, que eu já usei o tatu. É, esses dois aqui só vão pra lá. Só eu, então? Isso. Aí, esse aqui vai embora, pra lá. Deixa eu ver aqui as cartas do guerra. Tá, eu posso fazer isso com aquele cara ali. Agora, eu queria comprar um prédio, mas tá difícil. Tá difícil pra mim aqui, porque eu não tenho muito o que fazer. Isso aqui. Eu tô pensando como é que eu vou sacar alguma coisa. Eu não consigo sacar nada. Deixa eu ver o guerra aqui, das ações. Guerra. Realmente, esses conselheiros aí, não ativando com o marrom, ele dá uma segurada. Então, tem dois efeitos aqui no jogo. Tem expansão que roda, né? Já roda mais, mas tem os conselheiros segurando aí no momento. Então, aqui no caso, é mais pra mostrar que você vai ter essa opção ali de... Tem gente que fala que joga muito rápido, rápido demais. Assim, fala que o jogo joga rápido demais. Então, a gente tá dando uma opção da pessoa dar uma segurada no jogo em alguns momentos, né? Aí vai muito de como você tá acostumado com ele, como que você já tá à vontade de mexer nas engrenagens do jogo ali. Até peço, lembro de desculpas, que a gente tá fazendo uma partida pra pessoal que já conhece muito o jogo mesmo. A gente não tá explicando algumas coisas, tá jogando direto, tá jogando mais combado, né? Alguns pontos, ele trave alguns momentos mais do que o jogo base. Então, ele é nessa ideia de que a pessoa já tá muito à vontade mesmo com base, mas que é mais resiliente essas pequenas flutuações ali do jogo mesmo, né? Então, por isso que a gente fala, recomenda você jogar o jogo base, que ele tem um controle maior sobre a experiência de jogo. Com a expansão, ela flutua mais, né? Então, você tem que saber dançar ele de acordo com a música aí. Não, mas tá mais. Guerra, tu tem que pegar uma moeda porque eu usei teu... Eu usei teu Tatu Inti aí. Eu vou, então, já te dar uma 5 e vou pegar essas 4 aqui, Guerra. Eu usei meu verde aqui, peguei das moedas, eu usei e copiei lá o Guerra e agora eu tô usando esse meu marrom aqui. Eu vou pegar um vermelho porque tá ruim pra mim aqui, hein? Tá ruim. Cara, e é isso, não consegui fazer um ponto. É porque tá gravando, cara. Quando a gente vai gravar... Gravando. É vergonha, né? Agora é pra valer. Aí tropeça, cai. Não, o pior é assim, eu tô gravando e eu tô tendo que cuidar da tela de todo mundo. Então, tá prejudicando o meu pensamento, viu, pessoal? Eu não sou tão ruim assim. É esse argumento que eu uso. É esse argumento que eu uso. Por exemplo, agora eu tô filmando a tela do Patrick. Enquanto isso, o Guerra tá pensando na jogada dele. Exato. Ele se distrai e faz o rendimento cair da partida, mas... É tu, Patrick. Eu acho que é disso. Tu viu? Quando eu perco pra Maritza, eu falo que é isso aí também. Será que eu tenho que preocupar tanto a coisa da gravação? Você tá no foco? Você tá pegando direitinho? Aqui em casa eu botei a câmera na vertical. Aí essa semana retrasada a Ana ganhou a primeira gravando. Ela ficou toda feliz. Ah, finalmente ganhei uma gravando. Pior que normalmente ela ganha, né? Toma um laço dela direto. Não. Vou usar o marrom pra fazer um vermelho. E vou usar esse preto pra puxar o vermelho. Vou usar o vermelho pra sacar dois. Não deu. Não deu. Deu ruim. Esse aqui vai virar um adulto. Esse daqui... Esse daqui... com o tatu no Igor. Igor, a gente dá uma moeda aqui, ó. O Patrick nem tinha usado tatu, hein? Pra fazer... Deixa eu ver o que a gente tem que fazer aqui. Fazer um cinza. E essa criança só vai passar pra direita porque deu ruim, né? No início do turno eu deixei de jogar um... Deixa eu falar. Foi a minha vez. É o Igor. Vem cá. Oi. Oi. Agora é a minha vez. Tá comendo um canudinho. De doce de leite. Entendi. De soza. Não sei de onde é o doce de leite, não. De onde que é o doce de leite? Você sabe? Não sou. Eu acho que é o São João. Vai, Jair. É lá de São João. Deve descobrir. É lá de casa mesmo. Deixa eu ver aqui. É. Pô, você nem acabou. Pô, você nem acabou de sair do país, cara. Ah, eu já tô mais de um mês fora já. Pô, já tá dando abstinência de doce de leite? Ah, doce de leite é meu doce preferido. Ah, então, maldade. Doce de leite por uma semana já é suficiente. É que, então, foi maldade. Ó, vou usar aqui o Gremlin. Faço um saque. Vem o marronzinho. E uma moeda. É. Deixa eu ver construção. Que eu tenho que tentar... Se bem que eu tenho que estocar agora um pouquinho o assistente. Não posso fazer essa carteira. Eu já acho que eu não vou ter casa para todas as bruxas que eu peguei aqui. Acho que eu dei mole. Exagerei. Não tô nem preocupando com o caso. Que isso? E aqui, eu acho que deu certinho. Que eu consigo pegar... Essa carta aqui é boa. Dois. Uh, dois no bruxo, cara. Não esquivou, bruxão? Deixa eu ver aqui. Eu consigo dar um amarelinho, azul e vermelho. Se eu ativar uma vez, é mais quatro pontos. É aqui mesmo. Cinco. Eu vou ganhar duas crianças. Tem criança ainda na... Tem, né? Uma, duas. Eu tenho uma amarela. Alguém tem duas amarelas? Tá com o conselheiro? Uma amarela? Tá comigo ou não? Quem tá com o conselheiro amarelo? É com o ponte. O Igor tá se massacrando o ponte. Eu sou muito educado com o host. Eu sou muito educado com os host, né? Eu vou te ensinar a jogar o nosso jogo aqui. Aí vai lá e... Caraca, três conselheiros ali na conta. Mais um. Guarda aqui. Eu tenho que andar rápido, porque a Maia acabou de ligar o airfryer aqui do lado com o pão de queijo. É muito clichê. Doce de leite, pão de queijo. É... Toma um cafezinho. Vou falar que eu tô fazendo uma pizza aqui também. Só pra... A pizza italiana é ruim, ainda não? Fala que é ruim. Não, é boa. O pessoal vai... A Itália vai quebrar aqui a parede. Aqui eu acho que eu acabei. Eu não tenho mais ação, não. Passei. Ganhei uma moedinha. Vou só devolver tudo. Não vou usar os conselheiros aqui. Eu vou só desligar aqui o microfone agora, tá? Beleza, ó. Tá indo o meu vermelhinho ali pra sacar dois. Pega. Cadê? Calma. Dois. Eita, não tá bom isso. Vai vir o vermelhinho ali em cima pra sacar mais dois e eu ganho um rosa. Ó, você tem que fazer alguma coisa com esses rosa aqui. Vixe, que horrível. Nossa senhora. Deixa eu pensar aqui. Ó, esse verdinho... Calma. Bota um verdinho aqui. Dormindo. Pega um marrom. Eu vou botar... Um pretinho desse aqui ali, dormindo também. Pega uma moedinha... Um azul. E um azul. Pegou o azul aí pra mim? Vou mandar o tatu ali no pomper ali, ó. O que você tem de bom aí, pomper? É, vou fazer... Vou usar essa outra criança aqui, ó. Ganha duas moedas, né? É, tá ruim mesmo. É, esses dois aqui não vai dar pra fazer nada. Manda embora. Manda embora. Tá uma zona meus gnominhos ali. Tá com um aqui. O que eu vou fazer? Quem é que tá com o conselheiro da velhinha? É o Igor. Sou eu, sou eu, sou eu. Três pontos aí, Rô. Gança. Não, não, não. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. Tem dois, eu vou pegar, vou pegar. O que eu vou pegar? Não, não. Pois é. Deixa eu ver o que mais ali eu tenho. Os morelos. Pois é. É, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar esse meu cinza aqui. Vou botar ele aqui pra ganhar um... ... ... ... ... Eu vou pegar o mecânico. Esse ajudante mecânico. Me abre possibilidades. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esta carta aqui. Com o ajudante mecânico e o amarelo. Eu ganho um gremlinzinho. E um mago. E aí, esse gremlin aqui, cara, esse é um problema, né? Eu não pude comprar essa carta aqui. Eu queria aquela outra carta ali. Onde é que tá meu tatu? Meu tatu tá no Guerra. Então, ah, eu vou lá no Patrick. Ó, o Patrick pega uma moeda aí. Eu vou copiar essa atuação ali do gremlinzinho. Pra pinçar um. Deixa eu ver o que eu tenho aqui dentro. Xiii. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pinçar esse vermelho aqui. Pra eu sacar dois. Saquei dois. Ah, agora me vem dois marrons. Que coisa, tio. Um deles eu vou botar aqui. E vou transformar, acho que, num azul. Vou pegar um azulzinho aqui. Peguei o azul. E agora, esse último aqui, cara. Eu não posso fazer nada com ele. Não tem onde eu alocá-lo. É isso aí, tô jogado. Esse cara vem pra cá. Esse aqui vai embora. Esse aqui vem pra cá. Eu vou fazer um workshop aqui. Ganhei três crianças. Não tem uma lá, não. Ganhei esse conselheiro aqui. Mais uma moeda. Esse carinha aqui vai virar um cinza. E uma moeda. Opa, virei a carta. Era pra virar o gnome. Ele já vai embora mesmo? Vamos. Tá tranquilo. Acabou já? Eu queria sair com o bando também, mas não tá rolando, não. Pode ir, Igor. Eu tô aqui, em Guadalajaré, aqui, fazendo um monte de conta aqui. Se o Igor comprar agora a sexta carta, acabou, né? Vai ser o último turno. Tô torcendo. Tô vendo só a porrada que eu vou levar, porque o meu problema todo é não não ter não ter lugar pra essa galera, entendeu? Então, assim, eu vou ruxar o jogo aqui de um ponto, mas eu vou botar dando um tiro no pé. Porque eu tenho pouca lugar pra essa galera que eu tenho aqui. Se ele tem pouco lugar, imagina. Eu tô vendo aonde? Imagina aonde. Não, mas o de vocês é mais especializado, né? O meu tá muito nas expansões. Eu perco espaço. Entra naquele modo Brainiac aqui de ficar pra um lado pro outro. Ainda tô com um fado aqui. Peraí. Então, vamos lá. Acho que dá pra dar uma arrumada aqui, ó. Aqui a gente começa pegando a fadinha. Eu tô com a fada aqui. Fadinha, mais um saque. Dei o outro desse que não me ajuda em nada. Ah, não tem aqui, ó. Moeda mais fada. Aqui, tá fazendo muito ruído, gente? Não, mas vai tranquilo. Fou só desculpa. Vai tranquilo. Eu posso baixar o ganho aqui, ó. Aí, pronto. Agora eu posso falar mais perto aqui. Talvez some um pouco. Aqui, então, tem duas fadinhas. Foi ótimo. E duas moedas. Eu peguei essa moeda. Peguei, não peguei? Agora eu não lembro. Depois eu olhei no VAR. Consultou o VAR depois. Porque eu parei pra fazer uma coisa aqui no meio do caminho. Muito bem. Aí agora eu tenho como construir essa daqui que me dá lugar pra mais um azul que eu ainda não tenho, mas eu posso ter. E aqui eu tô já com meus dois, mas eu queria mais um desse. Como que eu faço mais o carinho desse? Eu tenho o tatuzinho que eu posso usar o do Patrick ali, né? E eu vou fazer. Vou usar. O Patrick ganha uma moeda. Peguei. O meu vai ser aqui, ó. Fadinha aqui. Ah, não posso. Porque aquele ali tem que... Eu queria usar a ação de... Não, posso. Aqui, ó. Tô usando essa ação aqui, tá, Patrick? Tô usando a do tabuleiro, né? Que é um azul do tabuleiro. Não, o dele aqui, ó. Um azul pra ganhar dois quaisquer. Com esses dois quaisquer, vou pegar dois bruxos feiticeiros aqui. Que aí eu tenho espaço pra bastante feiticeiro, mas eu não consegui pegar eles durante o jogo. Então, só nisso aqui são quatro pontos. Né? E aí eu posso mais seguro dar um bot aqui, mas aí eu acho que vai ficar faltando um espaço pra um amarelo. Boa, Guerra. Vai faltar espaço pra um amarelo. Nossa Senhora. Eu tô cheio aqui que não vai ter onde colocar. Vou dar o bot aqui. Eu já tô com a carta amarela, né? Então... Mas eu ainda tenho aqui uma fadinha ainda pra fazer a... Mas já deu o final de jogo, já, né? Já deu o final de jogo. É, tem fada ainda, não quero mais, então não posso ativar essa carta. O que que eu tenho? Eu tenho um cara aqui dentro. Vai ser um... Um desse e mais essa buia aqui, né? Eu vou arriscar, ó. Então eu tô vindo aqui. Vou ganhar um... Ah, tem lá. Peraí, quem devolveu? Quem devolveu? Eu não quero não. Eu devolvi. Então, não. Não posso usar aqui. Mas se eu usar aqui, eu ganho outros dois. Um, dois azuis. Dois azuis. Eu acho que eu tenho. Nossa, o Igor comprou a única carta que eu conseguia comprar. Eu sou... Eu sou muito carinhoso com os roxos. É com o Igor, hein? Diz. É com o Igor. Caralho, a única carta que eu conseguia comprar. Ah, eu vou fazer aqui, ó. Então, vou botar a fadinha aqui no cinza pra ganhar um conselheiro mecânico só, tá bom? De bom tamanho. que ele vale mais do que aquelas moedas que eu ganho ali. Então, é isso. Eu encerro a minha partida e vocês que lutem. Cadê teus prédios? Nossa. Eu nem consigo fazer prédio, cara. Eu também não. vim duas crianças no final. Eu tinha tirado a amarelinha aqui pra fazer um prédio. Ah, foi o Igor que começou. Então, eu ainda jogo uma vez, né? Vocês ainda jogam uma rodada inteira ainda. É. Tá certo? Deixa eu ver se o Patrick tem alguma coisa pra me ajudar. Eu tô na mão de vocês aí. Agora, eu vou começar a dividir aqui a pontuação, mas vocês ainda têm como roubar esses pontos. Eu tô com muito ponto aqui de conselheiro ainda, né? É, o Patrick também não tem nada que ajude. É... Ah, é isso. Então, veio o amarelinho aqui pra ganhar duas moedinhas. Vai ser o basicão mesmo aqui. Duas moedinhas aqui. Vai ser aqui esse rosa deitadinho aqui pra ganhar mais uma moedinha e um azul que também vai fazer nada aqui. E esse marrom aqui se eu se eu transformar ele eu vou é perder ponto. Então, eu não vou fazer nada com ele. É, é isso. igual o Guerra jogou muito triste essa última foto. Foi, foi, foi ruim mesmo. Cara, eu tô vendo aqui meu turno vai ser meio deprimente também. Eu não consegui pensar muito bem não. Fiz uma estratégia furada. Furada demais. É, eu comecei querendo pegar o coisinha com rosa ali. Mas foi bom. eu queria fazer um combo de fadinhas e não deu certo. assim, desde que tá me desgarrado aqui. Eu tô pensando aqui, eu vou pegar, qual prédio eu vou pegar? Eu acho que eu vou pegar, eu posso pegar aquele ali. Nossa, fiz dois prédios. Pega o amarelo pra tirar ponto do Igor. Só isso que eu falo. isso eu já pensei. Vai ser aquele lá ou aquele ali. É, eu vou pegar esse prédio aqui. Com STF, com tudo aí. Com esse prédio aqui. Nossa senhora, só um, dois, seis, quatro, cinco. Acho que nem, não tem jeito. O Igor explodiu de conta. Só dei ou tem casa. Eu ganho esse cara aqui, eu ganho também, eu ganho uma moeda, eu acho, né? Porque eu vou roubar qual dele, do Igor? Sim, eu já tive uma moeda também com isso, né? quando ele vem pra mim. Isso é, cara. E agora, o que que eu vou fazer? Onde é que tá meu tatu? Tá aqui. Ah, o Igor deve ter alguma coisa boa. Ah, o Igor tem. Eu vou passar, eu vou ter que dar uma moeda pro Igor. Azar. O Igor já tá, eu vou vir aqui, eu vou copiar essa atuação que dá uma fada ali, ó, uma moeda e uma fada, tá vendo? Da carta ali. Eu vou usar isso. Isso aí, isso aí. eu ganho uma moeda e uma fada. Uma moeda... Cada gnomo desabrigado perde um ponto, é isso? Vocês têm que pagar pra eles aqui. Agora... Nossa senhora. Quase ficando negativo nesse negócio. Deixa eu pensar se eu vou pinçar ou se eu vou... O que que eu tenho aqui dentro? Hum... não tem muita coisa não. Eu tenho... O que que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um marrom e verde. A criança me dá moeda se eu jogar com ela. O marrom, eu posso transformar em alguém pra me dar ponto. E o pretinho, só me atrapalha a vida. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou jogar aqui pra pinçar o vermelho. Aí com o vermelho eu vou sacar dois. Vamos ver o que que vai vir. Ó! Aqui, essa criança eu vou vir... A criança eu vou vir aqui pra pegar duas moedas. Tem cinco ali. Vou pegar uma de cinco e devolver três. Ué? Onde é que tá o meu negócio de cinco que eu tinha aqui? Tá aqui, ó. Não, não. Esse aí eu acabei de pegar agora. Eu tinha trocado mais um. Tinha, tinha. Tinha mais um? Alguém pegou aqui. Tem que tá aqui, peraí. Agora pegou. Eu vou sacar um saquinho. Pegaram o meu aqui, velho. Que estranho, será que é isso? Tá faltando cinco pra mim. Tá, agora eu tenho aqui. Eu tenho esse marrom aqui. Eu vou fazer com esse marrom. Esse marrom agora... Essa galera ganhou no ponto aí, direto. Esse marrom... Esse marrom... Dá um ponto. O cinza tá ali. A criança vai ali. O rosa vai ali. O outro marrom vai ali. Pois é. O amarelo vai ali. Cara... Sinceramente, não faz diferença se eu trocar ele. Porque se eu trocar, vai me dar um ponto também. É. Bom, é isso aí. Eu nem vou trocar ele, porque eu vou alocar ele aqui embaixo. E ali em cima eu alocaria um coisa. O azul... Vai, eu fiquei sem nada. Meus azuis vão ficar à toa. É isso aí. Pode jogar, Patrick. Eu tenho espaço pra quatro crianças. Aqui tem três. Tem duas aqui. É. Então... Não sei que mesmo tem criança faz alguma coisa com esse aí. Pra nada, né? Não, tô sem... Ah, eu posso ganhar um rosa e um... Aqui tem um rosa que faz alguma coisa com a minha aqui. Nada também. Não sei que eu construí. Cara, me travei demais aqui. Esse... Cinza. Vai virar outro cinza. Me dá uma moeda. Um verde vai virar um adulto. Acabou a minha jogada. E acabou a minha jogada. Acabou. Esse vai embora. Esse vai embora. Aí pra contar ponto, galera, eu recomendo fazer o seguinte. Os que estão desempregados, você põe a moedinha embaixo do pé deles ali. Fica aí de seguro o desemprego aí. E pronto. Aí você já não conta eles, né? Só... Já... Tá elas por elas. O meu não deu aqui, ó. Eu ainda vou ficar devendo um aqui pra moedinha. Eu fiz aqui, ó. Seis mais oito, catorze menos um, treze pontos. Que vergonha. E pensar que eu... Ó, eu ganhei do Igor na minha segunda partida de Gnomópolis, hein? Lembra? Mentira. Tá gravando. Essa não tava gravando. Essa não gravou. Lá no Excalibur. Essa não tava gravando. Por mim, tudo bem. Cara, eu fiquei com cinco desempregados aqui. Eu fiquei com onze. Eu não tenho desempregado. Só consegui fazer dois prédios. O meu peguei todo o dinheiro que eu tive e pagou desempregado ali. Só o último aí que o Pomp me deu que eu ganhei uma moedinha ainda. O resto deu a conta certinha aqui também. Ah, não. Achei mais um desempregado. Ah, não. Que cara não tá desempregado, não. Ele tá alocado ali. Ah, e esse verdinho vem pra cá. A gente tá pensando em trocar o nome da expansão de Gnomópolis Magic pra Gnomópolis 2020. Pelo desemprego. Caos e desemprego. Problemas econômicos. Nove. Treze. Quinze. Mas posso falar uma coisa, Igor, que não daria muito certo? Olha só. Os Gnomos ficam aglomerados. Eu empatei com o Patrick. Não dá. Não posso. Eu fiz 23. Eu fiz 36 também. Empatei com o Patrick aí, ó. Ó. Nossa, você ainda fez 36, Patrick. Ficou 36 a 36. E aí a gente vai pro primeiro critério de desempate, que é quem tem mais criança. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco aqui embaixo. Cinco. Tenho cinco. É porque as desempregadas aqui também contam, né? As sem desabrigadas. Vígora tem um filho a mais que eu no jogo e na vida real também. Não acredito que eu... Eu quase ganhei. Eu não fiz combo nenhum, cara. Vígora, seu combo foi... É enceradeira. É enceradeira. Essa galera aqui é um desempregado. Na esquerda, embaixo ali. É o Patrick. Faz embaixadinha. Para na nuca. Bola. Vai. Chuta. Chuta pro gol errado. Quanto é que foi, então? 36, 36. Eu fiz 20. 36 a 36. No desempate aqui. O... 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 Os Estados Unidos. O... 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 O...